Fala, Segundão, e aí, beleza com vocês? Vamos dar uma olhadinha, então, na correção das nossas atividades, as atividades correspondentes aos slides que a gente fez. Eu tô tendo uma certa dificuldade com a internet, mas a gente vai, eu vou postando, a gente vai acompanhando, estamos no ritmo, até adiantados um pouco com relação aos conteúdos, tudo bem? Vamos lá? Os assuntos que a gente trabalhou até agora foi o capítulo 10, 11, 12 e 13, né? Lembrando que os assuntos de inglês são acumulativos, os assuntos gramaticais. É claro que na avaliação eu acabo não cobrando todos, porque senão ficaria muito, muito pesado, mas a gente tem que levar até a quarta unidade alguns assuntos que são muito importantes e continuam caindo nas avaliações. Ok? Então a gente viu aí, né, a formação de adjetivos, as formas de comparação, inferioridade, superioridade, igualdade. A gente chegou a ver na sala de aula, vimos aqui também em vídeo, vimos também em sala de aula essa revisão do futuro, vimos também em vídeo. Vamos lá? Na primeira aula, olhem que eu fiz um recorte da primeira aula, ok? Aqui. E na primeira aula eu passei essas duas atividadesinhas aí, ó. E pedi pra que vocês traduzissem, pra ver como ficaria a tradução dessas orações. Uma para inglês e outra para português. Então vou ficar paradinha aqui, dá uma pausa. Aí a primeira eu falo, I'm going to stay at home. Vou ficar em casa. I'm not going to travel. Não vou viajar. E então vocês copiem, corrijam a tradução de vocês, ok? E vamos para a aula dois. Na aula dois eu coloquei uma atividade que inclusive caiu na avaliação, né? E a... Acima mostra um diálogo entre Mary e Cléa. Mary, né, é... Observem que verbos são utilizados por Mary. Verbo to be, né? Então, consequentemente, a gente vai utilizar o tempo verbal mais próximo. Qual é ele? Image it for three. Muito bem. E aí então, a gente marca aqui letra? A letra B. Ficaria... Cléa vai responder assim. I am going to get. Ok? Na aula três, gente, ó... Eu até botei um lembrete aqui, ó... Eu acho muito bacana essa tabela, esse quadro. Porque esse quadro faz com que a gente não erre nunca essas questões, né? Lembrando que... Esse finalzinho aí, esse sufixo body, young... É usado pra people, pessoas, think, coisas, places, lugares. Então, eles significam algum, nenhum, nada, alguém, né? E eu coloquei... Fiz esse recorte da atividade três, dos slides três, aí... E coloquei aqui as respostas, ó... Vou dar uma paradinha e vocês vão completando, ok? A gente precisa se atentar no que a frase tá querendo se referir. Quando a gente completa com... Pronomes indeterminados, né? Então... A gente precisa se atentar a que a situação aí, o tracinho tá se referindo. Você sabe que vai significar nada, alguém, alguma coisa, tá? Então, aqui tá a correção. E eu queria agradecer, gente. Até a próxima aula. Beijinho.